E eu não sei, mandando um recado pra Rede Globo, porque tá aqui, nós queremos dizer a Rede Globo e as elites desse país, porque foram eles que deram o golpe. O Temer é um moço. Quem deu o golpe, quem deu o golpe foi essa grande burguesia, e eles na verdade estão apavorados de medo, porque eles achavam o seguinte, era criar Dilma, botar o Moro e a Rede Globo todo dia, e eles achavam que ia destruir o Lula, qual o desespero deles, eles fazem pesquisa e quem sobe, quem sobe é Lula, é Lula, é Lula. E eu quero dizer daqui pra Roberto Marinho, eu sei porque você tá desesperado, é porque Lula vai ganhar, e vai acabar com esse monopólio da Rede Globo, vai democratizar os meios de comunicação, vai tributar as grandes culturas, e vai voltar a fazer pelo povo pobre e trabalhador do Brasil. Vão ajo!